Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa novinha que acabou de entrar à venda. Nós estamos aqui no Balneário Gaivotas, num local residencial com bastante moradores, todo tipo de comércio, tem sorveteiro que passa vendendo sorvete, preço bem atrativo. Vamos lá. Essa casa está com um piso cerâmico de primeira qualidade, tem bastante moradores próximos aqui na rua. Olha que bacana, um portão social de madeira, com cobertura. Não, está à venda. É, uma bela casa, olha, terreno enorme. Aqui seria o portão social, também de madeira maciço, com cobertura. Vamos dar uma olhadinha por dentro? Olha, um quintal bem grande, aqui dá para você estacionar uns 4, 5 carros tranquilamente. Olha que bacana. Aqui tem esse jardinzinho, logo na entrada, que depois você pode colocar aí umas margaridas, umas flores, umas rosas, aí vai da sua imaginação, né? O legal é que essa casa, ela está construída bem no meio do terreno, então o ar circula a volta toda, ela está com o pé direito bem alto, telhado em estilo colonial, e com os detalhes de acabamento, nessa pedra madeira, ela é assim, meio rosada, né? Muito bacana. Dá um destaque, assim, em volta das janelas, no contorno das paredes. Tudo janela de esquadria de madeira, de primeira. Ó, aqui fica uma garagem coberta. Se duvidar, acho que dá quase que dois carros no coberto, viu? Não sei não, aí também vai depender do tamanho do carro, né? Mas olha só que fachada bonita. Aqui nós estamos bem pertinho da praia, do Balneário Gaivotas, mas é claro, uma casa nesse porte, ela tinha que ser completa, ela tinha que ter de tudo, principalmente uma piscina. Vamos dar uma olhada nessa área de lazer? Que legal que é! Ó, aqui é uma piscina suspensa. Que maravilha! Olha que bacana o espação que você tem aqui pra curtir com a sua família. Então, aqui nós temos uma piscina adulta e uma infantil, com cascata, tem bico de hidromassagem, luz de LED colorido. Nossa, é muito legal! Ali nós temos uma área coberta, com churrasqueira e um banheirinho de praia. Que é aquilo, você tá aqui fazendo churrasco, curtindo com os amigos, tomando uma cervejinha e tal, aí não precisa entrar dentro da casa, né? Pra utilizar o banheiro. Mas olha só que legal! Nossa, e o legal que essa casa, ela tá bem fechadinha aqui na parte de trás, né? Os muros são altos, tem moradores de todos os lados, mas você pode ficar aqui à vontade, curtindo com a família, com a maior privacidade. Aqui tem essa varanda coberta, com tanque. Telhado muito bem feito. Essa casa é novinha, acabou a construção dela agora. Ela tem toda a documentação, dá pra gente fazer financiamento por banco. É questão de você chamar a gente em particular, fazer um orçamento, ver certinho quanto que você tem que dar de entrada, quanto que você vai pagar por mês. Ó, vamos entrar agora na casa. Aqui seria a porta da cozinha. Olha só que bacana! Essa pia de mármore. Um janelão enorme. As luminárias e tudo em LED. Ó, a área de cozinha é com azulejo até o teto. Com friso decorado. Com motivos vinho, né? Com frutas. Nossa, muito bonito. E não sei se dá pra ver na câmera, mas é em 3D. É em alto relevo. Nossa, fica muito bacana. Então, aqui seria o espaço de cozinha. Se você quiser, depois dá pra fazer aqui um balcão pra dividir um pouco mais o ambiente. Ou, de repente, aí os móveis planejados, aí vai do seu gosto e da sua criatividade. Esse estilo clean, tudo aberto assim, fica bacana, né? Porque a casa fica bem arejada. Então, aqui seria o espaço da sala. Que aí vai depender do seu gosto pra poder fazer a decoração, né? Mas ficou com uma janela bem grande. Uma porta de madeira maciça. Isso sim, é uma porta de respeito. Olha só a qualidade desse material. Você não vê por aí toda hora. E aqui, nós temos os dormitórios. Nessa casa são 3 dormitórios. Uma suíte. Ó, soleira de granito, separando os ambientes. Aqui seria a suíte principal. Que eu sempre falo que é do dono da casa, né? É aquele que vai pagar a conta. Ele vai ficar com o melhor quarto. É um quarto grande. O banheiro todo equipado. Olha que bacana. Esse revestimento cerâmico imitando madeira. Parece que você está entrando dentro de uma sala. Um nicho ali pra guardar o shampoo, o sabonete. Muito legal. Então, é uma suíte. E mais dois dormitórios. Com o banheiro social. Esse aqui é o primeiro dormitório. Um piso cerâmico branco. Decorado. Parece mármore até. E aqui o terceiro dormitório. E aqui o terceiro dormitório. A gente vai no cartório. Transcede o seu nome. Já pega a chave. É só fazer a mudança. Agora, se não tiver todo o dinheiro. É só a gente fazer um estudo. Ver quanto você pode dar de entrada. Quanto você vai pagar por mês. Que aqui a gente consegue aprovar o crédito pra você tranquilamente. Ó, aqui seria o banheiro social. Também com revestimento de cerâmico. Parece madeira, né? Fica muito aconchegante aqui. Muito bacana isso. Eu gosto dessas novidades. Muito legal. Então, e aqui seria a porta da sala. Mostrar novamente aqui essa varanda. Olha só que piso bonito no quintal, né? Tem espaço aqui que dá pra você colocar vários carros. E é uma casa novinha, cheirando tinta. Acabou de ser construída. Tá aqui só esperando você vir buscar a chave. E fazer a inauguração. Nós somos a sétima agência imóveis. Eu agradeço por você ter visto o vídeo até o final. Por favor, dá um like aí. Isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve pra você estar sempre recebendo as novidades. das nossas casas aqui na praia de Itanhaém. Nós somos a sétima agência imóveis. Muito obrigado. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.